Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, gente? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, isso é o 1983 de hoje. Terça-feira, 29 de maio de 2012, vamos às manchas. E o mais 20, segurança, vai ter reforço de 15 mil homens. Cidade prepara o esquema antiterror. A inacreditável morte provocada pelo pneu. Você vai saber daqui a pouco, ao longo do Jornal. Na sessão ataque, Joel, fora. Põe o banco, só no clipe. E você vai saber a respeito de pancada virtual. Essas outras notícias, cabo de um dia, você vai saber. Com algumas notícias, o sete é o Chico, e com algumas notícias, o protesto é o CIS. Hoje tem selos da promoção Reloginho do Dia, número 136 e 137, ok? E hoje tem selos número 13, a promoção Namorado do Dia, esse é o Jornal André Amorim. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. E o telefone é o Zé Operador, 21, 24, 61, 0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério da Cianidade de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma, às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana10.com.br www.metropolitana10.com.br Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Cidade prepara esquema antiterror. Rio mais 20 de segurança vai ter reforço de 15 mil homens. Policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais militares de exército, marinha e aeronáutica Vigiarão o Rio durante o evento sobre desenvolvimento sustentável da organização das ações de vidas. Gasto com aparato cede 132 milhões de reais. A inacreditável morte provocada por um pneu A vida de Daltro na Costa Filhos, de 31 anos, foi interrompida por uma roda que se soltou de um cadete E atingiu o Fiat Uno que se dirigia na ponte de Rio Niterói Morador de São Gonçalo, Daltro, ia para estágio em empresa de aviação em Resende A mãe, Regina, ficou em estado de choque ao ver o carro do filho Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia Imposto de renda aposentado maior de 60 anos ficará isento Detalhes na página 21 da Seção à Economia Comissão de Juízas aprova e consumo de droga pode deixar ser crime no Brasil Detalhes na página 10 da Seção Rio de Janeiro Na Seção Ataque, Joel fora, o encontro só do treino Abatido, técnico do Flamengo, não entrará em campo para dirigir treinamento E fica por um fio na gávea Detalhes nas páginas 34 e 35 do dia Na página 51 da Colônia de Regina Rito, Nina enfrenta Jorginho e mantém plano em segredo Na página 40 da Seção Ataque, pancada virtual Após cancelamento de luta, Wanderlei Silva ataca Vitor Belfort na internet Fanfarrão Nas páginas 54 e 55 da Colônia de Léo Dias, o Maurício da Ceará briga com o diretor do pânico E pode deixar programa É, deve ter brigado com o Alan Rappi, né Mas, enfim E agora, as notícias do site ProtejaSofiles.org Respeito às vítimas Não há beatificação de João Paulo II, encobridor pedófilo Aliás, João Paulo II já foi beatificado, né Roma Bento XVI beatifica João Paulo II É o caso de uma batida protegendo a outra A beatificação de João Paulo II tem causado desconforto e conselho ao redor do mundo Não existe explicação crível Por que será beatificado um pontífice que se destacou por ser o principal protetor e encobridor dos pátricos pedófilos católicos Segundo o site ExpressioneLibre.org Que João Paulo II havia contribuído para aqueles regimes comunistas na Europa Para buscar uma reaproximação com os judeus e muçulmanos E que teria viajado por todo o planeta Não isento a proteger e encobrir os abusadores sexuais menores Se o Papa não sabia sobre esses abusos, como muitos de seus defensores sugerem, então Foi um líder negligente e apático que não cumpriu com suas responsabilidades de acompanhar e cuidar dos mais fracos E se soubesse como indicar pelas provas, então foi cumprido de seus crimes Só por respeito aos milhares de vítimas, Iosef Ratzinger deveria ter parado a beatificação Mas a maioria acha que é um caso clássico de uma guatina proteger a outra Beatificar João Paulo II é minimizar a vítima É minimizar vítimas de sacerdotes pedófilos Roma Em respeito às vítimas de parados pedófilos, Beto XVI deveria para a beatificação ser antecessor Mas não é o que está acontecendo Quando nos aproximamos No dia 1º de maio A matéria foi do ano passado, tá gente? O clamor popular aumenta Mas não dá para apoiar a beatificação João Paulo II Mas para exigir que seja pelo menos adiada E é que a cumplicidade do falecido pontifico católico Em milhares de casos de abuso sexual Ou de abuso infantil, quer dizer Que vem à luz, é evidente Especialmente no caso do pedófilo padre Marcial Macias De acordo com informações de Ramos em ExpressioneLibre.org A beatificação de João Paulo II É um sinal claro de que a igreja católica não entende Ou quer ignorar a gravidade dos abusos sexuais Comitidos por parados contra menores em todo o mundo Beatificar João Paulo II É desqualificar e minimizar as vítimas de parados pedófilos Nos últimos pontificados Continuando, Ramos É completamente arbitrar E um milagre para João Paulo II Sem nenhuma evidência científica Que demonstra o seu envolvimento direto É tão absurdo Quanto culpar o suposto milagre Pelé e Elvis Presa João Paulo II foi o líder do Vaticano Durante um dos piores escândalos sexuais E violação dos direitos humanos de qualquer pontificado E agora as notícias do site O Fuxico Pedro Leonardo já canta no quarto do hospital O cantor continua sendo mantido em repouso Pedro Leonardo continua em repouso no hospital silo-libanês Em São Paulo Para se recuperar a cirurgia Que realizou no fêmur esquerdo Ontem Na última segunda-feira, dia 21 Em conversa com o Fuxico A assessoria de imprensa do cantor Ed Cury Ou a assessora de imprensa do cantor Ed Cury Explica que o rapaz Está se cansando E somente terá novidades Sobre o seu estado de saúde Quer dizer Não sei se teve, né Ontem Segunda-feira, dia 28 Somente sabemos mais detalhes Daqui a dois dias Quando o peso É ser avaliado pelo médico Enquanto ele continua repousando Sem receber visitas Na companhia dos familiares O sertanejo atualmente Está internado na unidade semi-intensiva E o acesso ao local É bem rescrito aos familiares mais próximos Somente o pai Leonardo Visitou o rapaz na tarde De sexta-feira, dia 25 Agora de tarde O Pedro está na companhia Da marinha dele, Carmen Que é a irmã do Leonardo Ele apresenta um quadro estável Conversa o dia todo Sobre todos os assuntos Ele também canta no quarto Lembra o assessor Questionado se a equipe médica Proibiu os visitantes De falar sobre um acidente A Pedro Ed diz que isso nunca existiu Pedro Leonardo Sofreu um grave acidente de carro No último dia 20 de abril Quando voltava de um show Em Minas Gerais O cantor ficou 30 dias Em coma natural E chegou a receber um respirador artificial Para ajudar nas funções vitais Quando acordou do coma Ele passou por uma cirurgia na perna esquerda Para corrigir uma fratura no filme esquerdo E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Em Véio Sangalo No show eu perco tudo A vergonha O juízo Sobre o perco da luz A reportagem Passou um dia inteiro Com a estrela Em homenagem aos 40 anos A cantora baiana Em Véio Sangalo Que apagou velhinhas Neste domingo De 27 Anteontem Domingo de 27 O Fantástico da Globo Mostrou a rotina De uma das maiores artistas Dos países A repórter Juliana Gerardi Passou as últimas semanas Na estrada com a baiana Acompanhando Sua maratona de shows Pelo Brasil E desvendou a sua fórmula secreta Para manter o pique A forma E o alto astral Com tantos compromissos Com o seu mensagem Na vez Para ser um adversário E Véio Provou que não tem medo De novos desafios E falou sobre A nova carreira que abraçou A dia 3 Em junho Ela estreia Como Maria Machandão Em nova versão de Gabriela A gente é muito infantil No sentido bom da palavra Eu sou uma pessoa muito feliz Muito divertida Acho tudo bom As vezes eu tenho de me policiar Para me comportar nos lugares Como uma mulher De quarenta anos E se comportaria A frase de Dito Mais que que fala Minha filha Se comporte Diz Véio O bom humor É a receita Da incansável Véio Sangalo Para chegar aos quarenta anos Eu me sinto Belíssima Amada Amando muito Feliz da vida Eu acho que isso é Um grande combustível A canta aos quarenta anos Está em ótima forma física Eu corro Faço boxe E vive Iverte escolhe bem o que come Aqui já sofreu ataque Na serra elétrica Geralmente eu como Depois do chão Eu tomava um esporte Que é um hidrotônico natural Como também muita fruta Que tem água Para poder restabelecer A hidratação do corpo No chão Perco tudo A vergonha Eu juízo Só um perco calorias Não é fácil Seguir o pique Dessa mulher O fantástico Que acompanhou Iverte Essa semana Teve a primeira parada Em Porto Velho Iverte passou À tarde No hotel E saiu Sua noite Para o show Na camarinha Se arrumou Sozinha Ah Botei sim Você sabe Que não existe Pessoa triste Existe pessoa sexy Recebe o jornalista Conversou com o fã Se colocou O figurino E uniu de vida Aqui Aqueceu a voz Rezou com a banda E foi cantar Uma da manhã Iverte Começa o show Com um trio elétrico Para alegrar Para divertir o buscão Foram duas horas Cantando E orçando Tocando Tendo força E fechando com o público Que a pediu direto E fez curta fantástica E o tchauzinho Às três da manhã Não encerrou a noite não Quando chegou ao hotel Atendeu mais 50 fãs Um público No dia seguinte Tudo de novo Em outra cidade Rio branco no ar Mais fãs Toda a preparação Mas o show agitado O corpão A boa forma Iverte conquista Sem dúvida Também quando Ela está no palco Ela não para E a gente se contagia Também Hoje em dia A cantora faz uma média De 10 shows por mês Mas já chegou a 18 Desde que o filho Marcelo nasceu Há dois anos Iverte diminui Eu chego a casa Algarido as coisas Da casa Tenho um filho Que ele não quer saber Nem eu quero dizer A ele de onde eu vim Para onde estou indo Ele não tem nada Com isso É a mamãe E chega E o que eu compro É brincadeira É trem Eu não sei O que é pra lá E pra cá Com a tendência Quero mais O que eu mais quero É menino É bom demais Com o cara Esses últimos dias Como ocorreu Para ela Teve um paraguai A cantora também Escrevou em São Paulo E ainda gravou As cenas da novela Gabriela Que estreia mês que vem A Iverte vai interpretar Maria Machado É muito bom Você conhecer Uma situação Que ali Existe um personagem Uma outra coisa É muito lústico É lá Não é a primeira vez Que Iverte trabalha Como atriz Ao jogar participação Na TV Que foi na série As Brasileiras Aos 40 anos Ela tem pedidos Eu peço a Deus Que ele me mantenha Na fé Que eu seja Sempre uma mulher forte E que eu tenha Sempre esse prazer De ver No sábado A cantora ganhou Uma festa surpresa Os homens colocaram Só a sua internet E no Fantástico Todo mundo deseja Que eles aniversarem Para a Iverte Diogo Nogueira Paulo Fernandes Jorge Aragão Belmar João Santana Tiaguinho Jair Rodrigo Paulo Léves Fernando Sancaba Fãs do Crio E Povo no Chão Muito obrigado Que eu acompanhei E pela audiência Jornal André Moinho Edição 1983 De hoje Terça-feira Dia 29 de março 29 de maio De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal Agência A gente se vê por aqui Melhor Dia da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura A gente está contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau.